Hoje eu vou te ensinar uma técnica muito simples para você conseguir identificar se a sua palmeira está crescendo ou não. Essa palmeira pessoal é aquela que eu retirei de uma tolceira de areca bambu. Esse procedimento eu fiz no dia 6 de junho, hoje são 4 de julho, então hoje está fazendo exatamente 28 dias que eu retirei essa planta. E como vocês podem ver, ela continua bem verdinha, vou mostrar ela em detalhes para vocês. As folhinhas estão verdes, podem perceber que é a mesma plantinha que estava no vídeo, tá certo? Eu vou aproximar aqui, perto do pecilo e do caule para vocês verem, está toda verdinha. Apenas a parte de baixo secou um pouquinho, tá bom? Esse restinho da folha, tá? Quando eu fiz o procedimento, essa parte estava ainda esverdeada, né? E agora ela secou, né? Na verdade isso é uma prova que as palmeiras, elas reciclam os nutrientes das folhas mais velhas. É por essa razão que você nunca deve depenar a sua palmeira, né? Porque muitas pessoas quando vão fazer a poda, retiram todas as folhas, deixam só uma folha ou duas. Só que isso é errado, você deixa a sua planta fraca. Tá ok, ó? Aqui embaixo, ó, tudo certinho. Ela ainda não está totalmente enraizada, gente, viu? Então ela está balançando ainda, porque aquele substrato é um pouco leve, aquele substrato que eu fiz, que é areia com bagana, né? Então como aqui tem muito vento e as folhas dela estão muito grandes, então quando vem o vento, ela balança mais para um lado e para o outro, né? É claro que daqui um tempinho ela vai se estabilizar, quando tiver mais raízes, né? Mas o importante é que ela pegou. Agora, como que eu sei que pegou, gente? Agora que vem a técnica. Sempre, pessoal, eu faço marcações. Marcações que envolvem a folha mais nova. A folha mais nova é essa, ó. É a folha que está enrolada. Que eu chamo de folha lança. Porque ela aparece com a lança, está bem enroladinha. Essa é a folha mais nova de qualquer palmeira. Então, para fazer a técnica, você faz o seguinte. Você identifica a folha mais nova e você precisa também de um pincel, tá bom? Tipo um pincel desse aqui de quadro branco. Se você não tiver um pincel desses, você pode utilizar também aqueles corretivos de texto, também serve. Então, como é que você faz? Bom, primeiro, você identifica a folha mais nova, como eu falei para vocês, e você traça uma linha paralela. Você traça uma linha paralela, por exemplo. Se eu fosse marcar aqui, eu traçaria aqui, a folha mais nova. Tá vendo? E traçaria aqui, do lado, a folha, a folha, a segunda folha mais nova. Deixa eu ver qual é a segunda folha mais nova. Essa aqui, ó. Essa é a segunda folha mais nova. Então, eu fiz a marcação aqui. E a outra eu faço aqui, ó. Então, a gente tem duas linhas, ó. Duas linhas. O que vai acontecer? Quando a palmeira estiver crescendo, essa parte aqui vai subir, ó. Essa linha vai subir. Porque a lança, ela cresce para cima, né? Ela sobe. E quando ela estiver crescendo, essa linha vai se distanciar dessa. Tá bom? Então, é assim que você sabe se a palmeira está crescendo ou não. Eu faço isso sempre com as minhas palmeiras, para saber se elas estão se desenvolvendo ou não. Tá bom? Então, o que foi que eu fiz com essa? Eu fiz uma linha aqui, ó. Uma linha aqui. E outra aqui em cima, ó. Na verdade, fiz paralela, né? Como essa parte cresceu, ó. Então, eu consegui identificar que ela está se desenvolvendo. A partir do sexto dia, essa planta começou a crescer. As linhas começaram a se afastar. Aí, eu fiz outra linha aqui, ó. Mais uma linha. Para ficar realmente bem paralelo. E aí, ela continuou crescendo. Então, eu tive a certeza absoluta que ela estava crescendo. Tá bom? É claro que após seis dias não é comum. Então, geralmente, a palmeira cresce depois de um mês, dois ou até três meses depois, né? Então, talvez esse crescimento foi devido a um acúmulo de nutrientes que estava lá na base do caule. Então, ela talvez utilizou essa reserva energética para crescer um pouco, mas depois ela parou o seu crescimento e começou a crescer mais lentamente. Que é o crescimento propriamente dito. Que é o crescimento justamente que ela está tendo a partir da retirada de nutrientes desse substrato aqui, ó. Que eu fiz. Tá bom? Então, fica a dica para você. Toda vida que você fizer um transplante de palmeira. Ou então, se você mexer nas raízes para você saber se a planta está crescendo ou não. Só você fazer essa linha paralela. E ok. Assim que a parte que a folha lança se afastar daquela outra linha, é um sinal de que a palmeira está crescendo. Então, gente, a minha técnica também deu certo, ó. Então, vocês podem utilizar essa técnica para retirar qualquer tipo de perfilho, qualquer tipo de muda de palmeira, tá bom? Não só da areca bambu. Isso serve para as outras palmeiras também que entolceram, como a palmeira de macartu, palmeira pinanga, palmeira rafis, palmeira laca, né? Inclusive, tem um vídeo aqui no canal. Então, essa técnica serve para todo tipo de palmeira, tá bom? Eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Eu peço que você curta, que você compartilhe e até o nosso próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.